Eu vou continuar aqui propondo para vocês um dos hits, por assim dizer, da viola caipira. Aí já estamos falando um pouco da região nordeste do Brasil, de uma das melodias mais felizes da música brasileira, na minha humilde opinião, do mestre Luiz Gonzaga, chamada Asa Branca. Ela vai estar, eu fiz o arranjo para vocês toda, em Mi Maior, para aqueles que tocam, eu tenho o hábito de tocar em afinação, boca de sapo, em Ré Maior, vai estar toda em Ré Maior, quer dizer, vocês podem reproduzir todas essas taves em Ré Maior, que só vai soar um tom abaixo, mas é exatamente a mesma coisa. E primeiro eu vou tocar para vocês o resultado final, por assim dizer, já com alguns improvisos e tudo, e depois a gente, como sempre, vai ver aqui parte por parte, bem tranquilo. Vou dar para vocês algumas opções levadas também para a mão direita. Tá legal? Vamos lá então, do mestre Luiz Gonzaga, Asa Branca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos aprender essa música, essa melodia universal, é uma das mais bonitas da música brasileira, e eu tive a oportunidade de tocar ela no exterior e fazer as pessoas cantarem, quer dizer, é uma carta na manga para vocês, é uma maravilha essa Asa Branca. que eu mudei um pouco de posição para poder deixar mais claro, tá? Para vocês verem melhor, que vocês possam ver melhor a execução, sobretudo dessa escala descendente que a gente vai fazer. Então é o seguinte, a primeira abordagem dela, que eu vou passar para vocês, ela é bem simples, tá? Para a gente aprender, aprender bem o movimento. Reparem que eu vou fazer a melodia, no que se refere à mão direita, sempre com o dedo 2. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Então é assim, ó. Ok, de novo. Tá? Essa, então, é a melodia super simples, tá? Percebam, então, duas coisas. Eu, ao invés de... Ao invés de partir para as cordas abaixo, tá? Eu decidi buscar a melodia aqui, ó. Ao invés disso. Por quê? Por isso aqui, olha, pela tablatura que vai seguir agora. É muito comum na viola, a gente, até o público espera isso. Nós tocarmos, como eu falei lá no começo, em intervalos. Então, ao invés de tocar a melodia simples... A gente vai fazer isso aqui, ó. Tocar com intervalos, por isso que a gente precisa liberar o dedo 1, nesse caso. E por isso que eu decidi fazer a primeira melodia com o dedo 2. Então, olha aqui, com o intervalo, como fica mais cheio o som, né? E essa frase se repete. Vocês podem acrescentar, uma vez que vocês estejam aí expertos em fazer a melodia, Como estamos numa tonalidade amiga, estamos em Mi maior, tá? Esse Si, todas as notas soltas valem, tá? Então, esse Si, por exemplo, tá? Ele pode soar, ó. Ficar soando. É bonito. As notas soltas aqui embaixo. Ou mesmo harmônicas. Ok? Ok? Vamos ver a descida agora. A gente vai começar a descida aqui na décima casa, ó. Tá? Agora, um pulo do gato, quando vocês estiverem aqui, já dominarem isso aqui, Um pulo do gato é fazer isso aqui. Os pulo do gato. Tá? É... Isso que vai permitir. Tá? Ó. Então, impressiona, mas na verdade é super fácil. Tá? Tá? Então, lento. Ok? Ok? Então, tudo vai dar. Usando todos os recursos, né? Só para as duas vezes. Tá legal? Treine com calma. Pegando aí as tabs e partes por partes, tá? Comecem simples e depois tentem fazer a versão de vocês. Então, gente, essa foi a Asa Branca. Estudem com calma. Até a próxima. Nos vemos. Tchau. 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 Tchau.